Música Música Olá para você que está acompanhando o NH Notícias, na noite desta quinta-feira, a gente, na abertura oficial da Feste Centro 2023, você vai conferir com a gente, já viu um pouquinho, uma pincelada aí do Rodem Carneiros, Rodem Infantil, com a criançada, também um desfile das candidatas à rainha da Feste Centro, que será eleita a rainha no domingo, também as princesas, também a abertura oficial, as autoridades conversam com a gente também, um pouquinho, na noite desta quinta-feira, claro, Léo e Rafael com a gente também, aqui nesse grande evento, rodeio de cavalos e bois também, você confere nesse vídeo aqui com a gente, você viu um pouquinho e agora vai ver na íntegra um pouquinho dessa participação do NH Notícias, na cobertura da Feste Centro 2023, vem com a gente e acompanha um pouquinho dessa grande festa, sem contar, claro, fica o convite para você, nessa sexta-feira tem Fernando e Sorocaba, direto aqui da Feste Centro 2023, vem com a gente aqui no NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. O que é o Nath? O que é o Nath? Abriu a porteira, vem zunhado, vai pra cima, Guilherme Alçou, é o Antônio Ratti, vem zunhado, voltando pra ter vôo Abelizou, 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 abelizou Aqui nesse local, tá, vai do céu, a gente tem uma dificuldade O governo do prefeito Maicon, o vice-prefeito Carlão Essa parceria com o deputado Alexandre Cury, com a Câmara dos Vereadores Eu quero compartilhar aqui com vossas excelências Lá na Assembleia Exativa e fazer essa ligação dos municípios da região Dizem a Deus pela oportunidade e falar pra vocês que cada uma dessas pessoas De mais radical da galáquia Aragombas manda ele Esses são os peões, esses são os palmojos As pessoas queriam estar conosco nessa noite Olha, para mim é um prazer estar aqui na FETCENTRO Faço questão de todos os anos estar prestigiando o convite do prefeito Maico A cada ano a festa com mais organização, maior Eu fico muito feliz de estar presente aqui E claro, todos os anos visitando os estandes e fazendo uma prestação de contas do nosso trabalho junto ao governo do estado É um motivo de alegria poder estar aqui prestigiando a FETCENTRO A maior festa aqui da nossa região Temos a nossa Olimpíada, mas ainda não chega a altura da FETCENTRO Parabenizar a organização, a pessoa do prefeito Maico Tudo muito bonito, muito bem organizado, muito grandioso E é um motivo de alegria poder estar aqui hoje festejando e comemorando a nossa região Vem, virar! A das dolinhas, que formos! Aточar o FETCENTRO Ontem iniciamos com a FEMU Centro e a FEMU Kids E hoje realmente é o dia que inicia a festa Depois de um período de pandemia A população espera por isso E para Pitanga e região é muito importante Nós temos aqui mais de 80 empresas participando e expondo Isso traz para Pitanga e mostra a força do comércio pitanguense E para nós que estamos na administração Nós estamos muito ansiosos E se Deus abençoar vai ser uma excelente festa E eu aqui onde era a torre da Rádio Poema que era nossa E aqui junto da chacra que era do meu pai Hoje é o Parque Miguel Adur Então é uma honra muito grande estar aqui vendo Que uma chacra que era de família do nosso lazer Hoje é estendida a toda a comunidade de Pitanga É um prazer estar novamente em Pitanga Eu aproveitei aqui na abertura para agradecer A todo cidadão de Pitanga Aquele que dedicou em nós a confiança do voto O voto da representação Para que lá no Congresso Nacional a gente possa De fato legislar Cuidar do nosso produtor rural Cuidar do trabalhador urbano Das famílias Pessoal aqui com o Léo e Rafael Que estão aqui preparados já para entrar no palco Meninas, a expectativa para o show de hoje? Estamos animados demais Apesar do frio Nós vamos fazer a galera esquentar Está lotado Eu estava aqui assistindo o rolê Está lotado Vamos meter o pau aí É isso E você já está acostumado com esse frio? Não, não estamos Inclusive é a primeira friaca que a gente pega Nesse ano de 2023 Ano passado a gente apanhou tanto de frio Que dá até uma traumatizada Mas bom que aqui em Pitanga Terra de gente que a gente gosta demais Vamos fazer um show E vamos acabar com esse frio Subiu os meninos da pecuária no palco O frio vaza Meninos, saindo de Pitanga Vamos para onde nesse Brasil afora? Amanhã a gente toca em Minas Gerais Cidade chamada Carneirinho Vamos sair direto aqui Desmontar as coisas E montar no busão E chegar lá no Minas Gerais É isso Meninos, deixar vocês já preparados aqui Pessoal entra e acompanha Daqui a pouquinho um pouco mais do show Do Léo e Rafael aqui em Pitanga Obrigado meninas Obrigado Obrigado Música 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 Ação A vida Hoje eu quero O amor Ação Ação Ação